Deixe-me contar-lhe um segredo Estou obsesada Para acompanhar sempre os próximos vídeos Se é novo no canal Tenha uma data de vídeos anteriores Que eu agradecia que fossem lá Passar os olhos E deixassem o comentário E a sua opinião Agora vamos lá então A transformação destes 4 Dic e Toys E logo no final do vídeo então Estou de cá de novo Para os agradecimentos dos novos subscritores do canal E das pessoas que estão a comentar o canal Ok Vamos lá ao vídeo Não saia do seu lugar vai começar Tchau 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 aqui com as misturas distintas não é muito fácil ir pescar as tonalidades dos clássicos da Dinky são cores clássicas portanto lá tento fazer o meu melhor espero que tenham gostado do vídeo então e para a próxima vai haver mais mas para já então vamos aos agradecimentos dos novos subscritores do canal o novo subscritor do canal o Marcos António Muzel Marcos António Muzel muito obrigado por ter subscrito o canal temos também o o Ives and Vibe também muito obrigado por ter subscrito o canal sempre bem vindos temos o Marcos Mel Marcos Mel também muito obrigado por ter subscrito o canal e o o Robison Maylan da Silva muito obrigado a estes 4 novos subscritores vão chegando aos poucos mas vão chegando e muito obrigado a eles por fazerem parte aqui do do Carlos dos Miniaturas agora vamos então aos agradecimentos das pessoas que têm comentado o canal o Jair Diniz do Oeiras de Portugal Sr. Jair Diniz muito obrigado pelos comentários e obrigado por continuar a assistir o canal o Armando da Almada Lisboa Armando quando aí for faço questão de te conhecer pessoalmente muito obrigado pelos teus comentários também e um grande abraço ok Red Trucks Austrália Red Trucks thank you so much for your comments my friend you welcome all the time ok thank you so much agora vamos até ao Funchal a Ilha da Madeira com a Ana Ramos muito obrigado por ter comentado os vídeos espero que continue a usufruir também dos trabalhos que faço e passar a palavra para novos subscritores aí na Ilha da Madeira ok muito obrigado pelos comentários um grande abraço Fátima Freitas de Londres também muito obrigado Fátima também por continuar a assistir o canal deixar os comentários e queria agora para me despedir um grande abraço para a BIA Brasil para a Meias Oliveira Meias Oliveira é portanto é uma pessoa que está a acompanhar o canal desde o início que eu comecei a fazer estes vídeos de restauro de miniaturas já tem alguns anos portanto a Meias Oliveira e o José Diniz já fazem parte da mobília da casa muito obrigado Meias por continuar a assistir o canal e deixar os seus comentários um grande abraço para si e parei para a BIA Brasil ok e então para finalizar eu queria mandar um grande beijinho para Jersey Channel Island para Jessica Inês que sei que continua a acompanhar aqui no canal e não deixe os comentários mas sei que está presente muito obrigado por continuar a assistir o canal Carlos Juiz de Miniatura Jéssica um grande abraço beijinhos e um bem ágeis ok então a todos despeço espero que tenham gostado do vídeo não se esqueça se gostou do vídeo deixe o comentário é muito importante deixar o comentário para eu saber como a reação das pessoas o que gostam o que poderia ser melhorado mas se não é subscrito do canal subscreva o canal ativa o sininho para ser notificado sempre dos próximos vídeos ok então a todos um grande abraço um bem ágeis e até ao próximo vídeo tentei em breve ok tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri